Eu aqui na vaquejada só pensando em você Mais uma noite sem dormir como é que eu vou te esquecer Ô mulher da minha vida Eu tô bebendo virada em cima do paredão E tudo que é vaquejada chamando atenção E você nem liga Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor A minha big love e Tiago Aquino É bom de verdade Eu aqui na vaquejada só pensando em você Mais uma noite sem dormir como é que eu vou te esquecer Ô mulher da minha vida Eu tô bebendo virada em cima do paredão E tudo que é vaquejada chamando atenção E você nem liga Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Obrigado meu irmão Tiago Aquino Tamo junto meu parceiro Raspe Amiglobe É tudo em verdade Alô meu amor Eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga Antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia Sofrendo na mesa de um bar O sol tá tocando rapinha O coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca rapinha é maldade É bom de verdade E nem caixa se cura essa vontade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade Alô meu amor Eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga Por favor, não desliga Antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia Eu tô bebendo todo dia Sofrendo na mesa de um bar O sol tá tocando rapinha O coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca rapinha é maldade É bom de verdade E nem caixa se cura essa vontade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade Orte N Divulgações Orte N Divulgações Se cria produções Márcio Pieste Produções Tem que respeitar minha graça da Bahia Segura Ah, se meus olhos tirassem fotos da pose que você faz Eu não piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite E quanto mais eu te beijo Mais aumenta minha sede E quanto mais eu te provo Mas ainda te aprovo E pra mim é difícil Segurar esse vício Espetáculo Fã clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Seu fã número um sou eu Sou eu Seu fã número um sou eu Seu beijo tem gosto de doce de leite E quanto mais eu te beijo E quanto mais eu te beijo E quanto mais eu te beijo Mas aumenta minha sede Quanto mais eu te provo Mas ainda te aprovo E pra mim é difícil Segurar esse vício Espetáculo um sou eu te abençoar Espetáculo de conhecer E quanto mais eu te abençoar E quanto mais eu te abençoar A minha big love, é muito verdade, já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto, tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo, tá se enganando e nem sabe disso, beijar outras bocas depois que termina é fácil demais, fazer sempre por fazer todo mundo faz, mas esqueça de mim se for capaz, pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz, muda telefone de cidade faz, mas esqueça de mim se for capaz, pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz, muda telefone de cidade faz, mas esqueça de mim se for capaz, Edva Júnior, Pedrinho Fulia, segure! É bom de verdade! Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo, tá se enganando e nem sabe disso, beijar outras bocas depois que termina é fácil demais, fazer sexo por fazer todo mundo faz, mas esqueça de mim se for capaz, Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz, muda telefone de cidade faz, mas esqueça de mim se for capaz, Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz, muda telefone de cidade faz, mas esqueça de mim se for capaz, Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz, Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz, muda telefone de cidade faz, mas esqueça de mim se for capaz, Bora, Leandro Dantas, me agradeço, fiz óculos, novo jogo! A minha big love é bom de verdade! A minha big love é bom de verdade! O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu, que eu só te quero bem! Do nada se afastou de mim, do nada só quer mais ficar, E tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar, Mas quando você passar, tem montadas com o tempo que pediu, Puta que pariu! Puta que pariu! Não sei como o coração vai aguentar, E só de imaginar, Que tem outro ocupando o meu lugar, Puta que pariu! Tá difícil, não consigo acreditar, Que a gente vai terminar! O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu, que eu só te quero bem! Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar, E tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar, Mas quando você passar, tem montadas com o tempo que pediu, Puta que pariu! Não sei como o coração vai aguentar, Mas só de imaginar, Que tem outro ocupando o meu lugar, Puta que pariu! Tá difícil, não consigo acreditar, Mas quando você passar, tem montadas com o tempo que pediu, Puta que pariu! Não sei como o coração vai aguentar, E só de imaginar, Que tem outro ocupando o meu lugar, Puta que pariu! Tá difícil, não consigo acreditar, Que a gente vai terminar! Ah, 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 ah! Marcelo Barraca, Tudu CDs, Tina CDs! Murel Soares, MS Produções Tem que respeitar Eu confiei em ti E me entreguei Mais do que imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não É valorização Vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero uma criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Não teve pena Eu quero uma criança Eu quero uma criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero uma criança E vê se tu cresce Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece E me faz um favor Vê se desaparece Rapaz, 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 rapaz Rapaz, rapaz, rapaz E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem em sua vida É que seu perfil De querer uma noite faz nada Não confina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia Eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil De querer uma noite faz nada Não confina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia Eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem em sua vida É que seu perfil De querer uma noite faz nada Não confina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia Eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Combina com a minha vida calma Você fica comigo o dia e o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Combina com a minha vida calma Você fica comigo o dia e o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no teu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem E não tá doendo Esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem E não tá doendo Esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex A quatro da manhã, hora da recaída Passeei no teu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Esqueci Esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem E não tá doendo Esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem Não tá doendo Não tá doendo Esqueci Esqueci De vez Agora posso me declarar o seu ex Norte M Divulgações Bem-vindo a Fierense Alô Gustavo Roca Big Love A minha volta oficial Rafinha Big Love É bom de verdade E nem bem E nem bem Eu posso Com o perfil sem foco Nas postas de reagir Muitas estranhas flores Sérios seguidores Tá seguindo todos meus amigos E nessa eu fiquei empurrada Mas o que tem de linda tem de tonta Você me mandou inbox E esqueceu de mudar a conta Você fala mal de mim pra geral Mas você nunca me esqueceu Você não perde a história em meu Você não perde a história em meu Não me segue no perfil oficial Mas no fake só dá eu Você não perde a história em meu Você não perde a história em meu E nessa eu fiquei empurrado Mas o que tem de linda tem de tonta Você me mandou inbox E esqueceu de mudar a conta Você fala mal de mim pra geral Mas você nunca me esqueceu Você não perde a história em meu Você não perde a história em meu Não me segue no perfil oficial Mas no fake só dá eu Você não perde a história em meu Você não perde a história em meu Você fala mal de mim pra geral Mas você nunca me esqueceu Você não perde a história em meu Você não perde a história em meu Não me segue no perfil oficial Mas no fake só dá eu Você não perde a história em meu Você não perde a história em meu Bora meu parceiro Então Bruno Galera da Peburg Tamo junto Portal do Arrocha Flex CD Explode Paradão Estação do Arrocha Bom de verdade Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem noção Embriagado Desiludido 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 Com som no talo Ouvindo o Rafinha Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Só me encana na minha abuela Vontade Vontade de ligar Mas tô bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tô me encana na minha abuela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Outro gole na bebida Sem noção Embriagado Embriagado Desiludido Desiludido O som no talo Ouvindo o Rafinha Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encana na minha abuela Vontade Vontade de ligar Vontade de ligar Mas tô bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tô me encana na minha abuela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encana na minha abuela Vontade de ligar Vontade de ligar Vontade de ligar Mas tô bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tô me encana na minha abuela Vontade de ligar Vontade de ligar É bom de verdade Antes eu me importava Mas isso passou Faz tempo que acabou E tu não acordou Quem me ouve era amor Pode mandar mensagem Morrer de ligar Pode subir no poste Eu não vou voltar Se eu fiz Foi me livrar Nereço ser feliz Eu vou sofrer Pra quê? O mundo é muito grande E não tem só você Vou fazer o quê? Você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Que foi falsidade Você nunca me amou De verdade O Brasil já sabe Que foi falsidade Antes eu me importava Mas isso passou Faz tempo que acabou E tu não acordou Quem me ouve era amor Pode mandar mensagem, morrer de liga Pode subir no poste, eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande, não tem só você Vou fazer o quê? Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe que foi falsidade Você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe que foi falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe que foi falsidade Você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe que foi falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe que foi falsidade Barreira Produções Eu nunca me amou de verdade Segure Não parei de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer Futuramente Cedo ou tarde você vai receber O convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado Mas não sou obrigado Obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro ou namorando Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Parei de seguir você Não parei de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer Futuramente Cedo ou tarde você vai receber O convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Parei de seguir você A minha big love É bom de verdade Segure 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 Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É Tome o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É Tudo em o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que é Todo em o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor A minha Big Love Orte M Divulgações Só que Vem me comigo A minha Big Love É Vem me Verdade Já que Devolveu Minhas roupas Já que Arquivou Nossas fotos Deve ter Outra pessoa Aposto Tá Aproveitando A vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar Outras Boca Depois Que termina É fácil demais Fazer Sérgio Por fazer Todo mundo Faz Mas esqueça de mim Se for capaz Pode namorar Importar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Faz Mas esqueça de mim Se for capaz Pode namorar Importar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Faz Mas esqueça de mim Se for capaz Edva Júnior Pedrinho Furia Segure É Com De verdade Tá Aproveitando A vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe Disso Beijar Outras Boca Depois Que termina É fácil Demais Fazer Sexo Por fazer Todo mundo Faz Mas esqueça De mim Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar Minha paz Muda telefone De cidade Faz Mas esqueça De mim Se for capaz Pode namorar Pode namorar E postar Pra tentar Tirar Minha paz Muda telefone De cidade Faz Mas esqueça De mim Se for capaz Pode namorar Pode namorar E postar Pra tentar Tirar Minha paz Muda telefone De cidade Faz Mas esqueça De mim Se for capaz De nada Bora Leandro Dantas Me agrade Cristópolis Música Música Arte em Vem Divulgões Arte em Bora Juntas Lira Perereca Show Rapinha Big Love É Volte Verdade O que tá acontecendo Amor Não tô te reconhecendo De repente Tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada Se afastou De mim Do nada Não quer mais Ficar E tá pedindo o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montadas Com o tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração Vai aguentar E só de imaginar Que tem outro Ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar Que a gente vai terminar O que tá acontecendo Amor Não tô te reconhecendo De repente Tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada Se afastou De mim Do nada Não quer mais Ficar E tá pedindo o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montadas Com o tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração Vai aguentar E só de imaginar Que tem outro Ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar Que a gente vai terminar Marcelo Barraca Tudo CDs Tira CDs Mourinho Soares Mourinho Soares M.S. Produções Tem que respeitar Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia Tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore Um oceano Eu não volto mais não É valorização Vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero uma criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece Rapinha, amiguel Me falando de amor Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia Tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Em que eu chore Um oceano Eu só volto mais não É valorização Vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero uma criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece Rapaz, 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 rapaz E vê se tu cresce E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem em sua vida É que seu perfil De querer uma noite faz nada Não confira com a minha vida, calma Você fica comigo um dia Eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil De querer uma noite faz nada Não confira com a minha vida, calma Você fica comigo um dia Eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem em sua vida É que seu perfil De querer uma noite faz nada Não confira com a minha vida, calma Você fica comigo um dia Eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil De querer uma noite faz nada Não confira com a minha vida, calma Você fica comigo um dia Eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara As quatro da manhã, hora da recaída Desculpa, não sou esse cara Passei no teu feed, vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem Não tá doendo Esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem Não tá doendo Esqueci 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 Agora Posso me declarar O seu ex O seu ex Cante o CD O seu ex O seu ex O seu ex Fabrício É delicário Senhor Fica o seu ex 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 Passeei no teu vídeo e vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Põe aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus stories Não tá doendo Te esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus stories Não tá doendo Te esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus stories Não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Alô, meu amor Eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga Antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia Sofrendo na mesa de um bar O sol tá tocando rapinha O coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade O sol tá tocando rapinha 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 E aí